E quem é o Maurício Costa? Olha, o Maurício Costa é um professor que vem da educação pública, estudei na educação pública, depois eu fui para uma universidade pública também, alguém que morou na periferia a sua vida inteira e que buscou na educação popular não só um projeto individual, mas a parte de um projeto coletivo. E alguém que entende também que a educação popular é parte da necessidade de transformação do país hoje, entendendo a educação popular como trabalho de base, como trabalho cotidiano, que está nas escolas, está nas universidades, está na periferia, está no local de trabalho. Eu vejo que isso é o sentido estratégico da mudança que o país precisa. A gente vive hoje uma situação de um desencantamento muito grande com a política, de um caos do ponto de vista das políticas públicas, que na verdade não é um caos, é um projeto político de pilhagem dos recursos brasileiros e que a alternativa a todo esse poder que está se construindo, a revelia dos interesses da população, é fazer com que a população tome nas suas mãos as rédeas do próprio destino. Isso significa ter um trabalho permanente, constante e sistemático de construção de um projeto alternativo com a população, de um programa alternativo.